Música Olá, na noite de segunda-feira a polícia militar fez a condução de um menor com ele, ele teria roubado uma bicicleta, botado um simulacro de uma arma na cabeça de um senhor que passava na rua 28 de julho, anunciando o assalto e pegou a bicicleta. Menos de 10 minutos uma guarnição da polícia militar conseguiu pegar esse menor de 16 anos e conduzir para a delegacia de polícia. No momento que a polícia revistou o menor, encontrou duas chaves de motocicleta que ele pode abrir, qualquer moto pode ligar. Com ele foi encontrado, ainda no local, aqui na delegacia de polícia, a nossa equipe de reportagem conversou com o menor e com o tenente Marconi. Essa arma é tua? É minha. Vou usar ela para quem? Fica se defendendo aí, né? Uma arma de branqueta. Você é usuário de droga, né? Não, eu cruzei droga não. Cruzei droga não. Primeira vez que você é conduzido, né? Quatro, cinco, quinze vezes. Um? Acho que umas quinze vezes. Quatro, quinze vezes. Por que tanto? Quatro, quinze vezes? Não sei. Um? Sei não. Você mora onde, professor? Também sei não, onde é que eu moro no ano. Você não sabe onde você mora? Não. Mas no assalto você sabia com a vítima, não sabia? Não sabia não. Como é que eu vou saber com a minha vítima se eu estou roubando? Você está arrependido do que você fez? Não está arrependido não. Você faria de novo? Repara, você precisa. Você voltaria de novo para fazer isso? É. Você tem quantos anos? Dezesseis. Dezesseis anos. Você tem certeza que você vai sair no outro dia, né? Não estou com certeza não. Sabe que o menor no Brasil aqui faz o que quer, pode matar, pode roubar, porque não pode aparecer a imagem do menor, né? Você tem conhecimento disso, né? Não. Você já foi levado alguma vez para São Luís? Não. Quer dizer, aí você tem certeza que você vai sair no outro dia já, né? Não sei. E se sua mãe sabe que você faz esse tipo de coisa? Sabe. Ela sabe, mas não pode fazer nada, né? Você estudou até que serve? Oitavo. Oitavo. Você parou por quê? Você rouba porque você não tem condições de sobreviver, sua família é pobre, é isso, é? Nada, é só. Rouba mesmo porque é que é mesmo, né? Pelo puro prazer, né? Você trabalha como chaveiro, né? Tirando é um, derra aí, não. Já bem, é isso. Não, porque foi encontrado duas chaves com você. Porque quando a pessoa tá com essas chaves, no mínimo é chaveiro. Não tá sorrindo. Sinto nada, não. E pra que essas chaves aí, pra que era? Abriu alguma porta? Não, tá. Nada, não. Pra moto, né? Não. E pra que era assim? Você não é chaveiro nem colecionador de chaves. Pra que você queria essas chaves? Me explica aí. Olha esse menor aqui que foi apresentado na delegacia de polícia, que foi apreendido, né? Que foi aqui conduzido, aqui o menor. Ele que tem, segundo ele, tem 16 anos. E como vocês sabem, aqui no Brasil, as nossas leis é assim. Os menores são apreendidos e são liberados. E ele ainda tava exigindo aqui, diz que é menor, diz que não se arrependeu do que fez. E vai continuar fazendo. Já foi preso, isso que mais de 10 vezes. Nós vamos conversar com a vítima aqui na bicicleta. Nós não vamos mostrar o rosto dele. Até mesmo por conta dos malas. Como foi que isso aconteceu? Eu ia pra casa e ele pegou, botou a minha barriga e disse que pra ele me entregar a bicicleta, porque era um vagabundo. Peguei a bicicleta pra ele. Pegou a bicicleta pra ele? Foi. Onde foi o local? Ali, próximo Espeitinho ali. Espeitinho da onde? Da 28 ali. Da 28? Sim. Ele chegou e botou a arma de você? Foi. Eu tinha que entregar a bicicleta pra ele. Até pensei que era uma brincadeira. Uma brincadeira? Sim. Uma criança desse tamanho aí, com a arma naquela dali? Eu nunca imaginei que ele ia fazer isso. Você já conhecia ele? Nunca nem tinha visto. Nunca tinha visto. Aí imediatamente você ligou pra polícia? Não. Eu tinha até largado de mão aí, depois foi que eu atumou. Você vai pegar ele lá na esquina? Já? Se ele roubou a bicicleta, você pegou logo ele? Foi. O que você gostaria de dizer pros policiais aí? Rapaz, fizeram um bom trabalho. Foi muito rápido, viu? Foi rápido demais. Consegui me observar. Pensei que ia perder. O seu trabalho de que? Radiotécnica. Radiotécnica. Mas graças a Deus, a polícia deu uma resposta aí. Rápido demais, né? É lamentável, sabemos que as nossas leis, né? O ECA protege as nossas crianças boas também, infelizmente, protege elementos como esse, né, professor? E voltar a fazer assalto de novo. Esperar, né? Aí, como vocês puderam ouvir aí a fala da vítima, essa era a bicicleta que foi tomada de assalto pelo menor, inflatou, é assim a maneira que a justiça quer pra chamar, na verdade, são verdadeiros, marginais, menores de idade. Aí a bicicleta, como vocês podem observar, essa é a arma, o simulacro, como ele estava usando aí, como vocês podem observar, essa arma aqui, ó, que ele botou na cabeça do homem trabalhador, aqui, como vocês podem observar, aparenta ser um pedaço de madeira coberta, assim, com aquelas lunas, que faz sofá, que cobre sofá, e, ó, tudo isso daqui o cara botou, a imaginação dele, menor, inflatou, como a justiça quer pra chamar, que na verdade, são marginais de menor idade, como vocês podem observar, a arma que ele está, nós vamos passar, o tenente Marconi, o tenente Marconi, é, como foi que a polícia chegou até esse marginal de menor idade? Recebemos uma ligação, é, uma informação através do 190, aonde o sargento que estava de folga, que é, que compõe a força tática, brilhantemente, e, é, fez a prisão desse indivíduo, ele já tinha realizado o assalto, já tinha tomado a bicicleta do senhor que está ali, ele é um indivíduo já conhecido, tem várias passagens aqui na delegacia, mas ele se abraça com o ECA, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, ele utiliza desse mecanismo para fazer as suas ações e, na imaginação dele, ficar impune, porém, sabemos que, através das nossas operações, e estamos diutonamente na rua e vamos tirar esses indivíduos de circulação. Quais policiais que estavam nessa guarnição e conseguiram pegar esse elemento? Sim, foi o sargento que estava de folga, que fez a prisão, mas a guarnição da FT é composta pelo cabo Açosa, o cabo Carlos César e o soldado Quixaba. E o menor chegou a relatar o quê? Ele confessou que ele fez o assalto, utilizando desse simulacro, você sabe que ninguém hoje na sociedade vai para cima de uma arma, pode ser simulacro ou não, o cidadão fez o correto, ele não tentou adivinhar nada, então ele entregou a sua pertence e, mais à frente, o sargento fez a prisão do indivíduo. O que chegou a relatar para nós que não está arrependido do que fez? É, infelizmente, isso aí é fruto, ele é fruto da impunidade que existe nesse país. No momento da revista, foi encontrado com ele essas duas chaves aqui? Sim, são chaves que são utilizadas para levar em motos, principalmente as motos popes. Nós sabemos que existe uma incidência naquela região, principalmente aos finais de semana, onde os proprietários vão para sua diversão e deixam suas motos nos estacionamentos. Esses indivíduos utilizam essas chaves aqui, que têm, vulgamente, o nome de chaves michas, e elas conseguem abrir o contato das motos, das motocicletas, e assim eles realizam os furtos, caindo aí no artigo 155. E aí E aí